Vamos rezar juntos, cada um pedindo a Deus o seu milagre, aqui todos receberam milagres, eu contei vários, eu queria que você abrisse suas mãos, Padre, não se rezar desse jeito não, arrisque-se rezar em vós almas, Padre, eu tenho vergonha, é vergonha de quem? De quem? Eu queria que você dissesse, vai dizendo Senhor, eu te peço milagre minha vida, Senhor eu te peço, faça o milagre que eu tanto estou necessitando, que alguém da minha família está precisando, vai dizendo para o Senhor Jesus, algo que vem do teu coração, aqui o cego voltou a enxergar, aqui a sogra de Pedro foi tocada, aqui paralíticos andaram, aqui é uma cidade de milagres e prodígios, então peça o seu milagre para Jesus, aqui em Zapataão, Senhor Jesus, eu te peço, eu te suprito, Senhor, a graça e a bênção sobre todos nós, faça milagre, Senhor, em nossa vida, faça em nossa família, Senhor, aonde existem situações de tristeza, onde existem pessoas doentes, com câncer, nós te pedimos, Senhor, alguma doença rara, faz um milagre, Senhor, em nossas vidas, pessoas que desejam o dom da gravidez, pessoas em casa que desejam a graça de um emprego, pessoas que estão passando por doenças graves, doenças de problemas sérios de pele, pessoas que estão com problemas sérios dentro do casamento, vai pedindo, Senhor, a cura, vai pedindo milagre, eu te peço milagre, eu te peço milagre na minha família, Senhor, Os milagres vão surgir, pelo nome, o cego enxergar, pelo nome, o paralítico vai andar, pelo nome, pelo nome, pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus, o leproso vai estar, pelo nome, todo sangue estancar, Pelo nome de Jesus, o leproso vai estar, pelo nome de quem? Toda igreja vai louvar, toda igreja vai louvar, pelo nome, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, canta a igreja. Pelo nome de Jesus, canta a igreja. Amém.